Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer tarte gelada de chocolate branco e romã. Para fazer esta sobremesa, vou usar os seguintes ingredientes. 180 gramas de bolacha de aveia moída 70 gramas de avelãs moídas Bagos de 3 romãs 125 gramas de manteiga sem sal 400 gramas de queijo fresco para barrar 300 gramas de chocolate branco partido em pedaços 200 ml de natas frescas 2 folhas de gelatina 150 gramas de açúcar em pó 400 ml de natas frescas para bater Chocolate branco para decorar Num tacho, coloque a manteiga e deixe derreter em lume brando. Quando estiver derretida, apague o lume e junte a bolacha e a avelã. Misture bem. Numa forma com ar removível e 25 a 30 cm de diâmetro, coloque a mistura da bolacha e acalque bem para que fique uma base compacta. Coloque no frigorífico até que a base fique rija. Entretanto, faça o recheio. Coloque 2 terços dos bagos da romã no liquidificador e faça sumo. Coloque o sube numa rede fina. Coloque o sube numa rede fina. Coloque o sube numa rede fina e coloque o subeентino. Quando o chocolate estiver derretida, junte os 200 ml de natas frescas e misture. Deixe arrefecer. Demolhe as folhas de gelatina em água fria durante 3 minutos. Num tachinho com 3 colheres de sopa de água quente, dissolva as folhas de gelatina bem escorridas. Junte a gelatina ao chocolate e misture bem. Numa tigela, coloque o queijo e 1 terço do açúcar em pó. Bata até que fique um creme liso Bata até que fique um creme liso de gelatina bem escorridas. Aos poucos, enquanto bate, adicione o chocolate. E por fim, adicione 150 ml do sumo de romã. E por fim, adicione 150 ml do sumo de romã. Coloque o creme por cima da base de bolacha. Guarde no congelador até que a sobremesa fique congelada. Na hora de servir, derreta o chocolate branco para decorar em banho-maria. Espalhe o chocolate derretido na bancada. Deixe arrefecer. E quando o chocolate estiver quase rijo, com a ajuda da parte de trás de uma faca, desfaça o chocolate em lascas. Bata aos 400 ml de natas, até que fiquem fofas e volumosas. Aos poucos e enquanto bate, adicione o restante açúcar em pó. Bata até que fique um chantilly bem consistente. Cobra o gelado com o chantilly e alise. Passe com uma faca à volta do ar e retire-o. Decore com os restantes bagos de romã e as lascas de chocolate. Caso não gaste a sobremesa toda de uma vez só, guarde-a no congelador e está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Bom apetite!